Nas últimas semanas, a Ucrânia avançou muito para dentro da Rússia, nas regiões de Kusk e também de Belgorod, com a Ucrânia divulgando que chegou a conquistar e também a assegurar posições em mais de 100 cidades e também vilarejos. A Rússia diz que iria tomar posições utilizando artilharia, ataques com drones e outros sistemas, além também do acréscimo de operações especiais dentro da área. E a mídia norte-americana, um canal televisivo de grande circulação, não só lá nos Estados Unidos, mas todo o meio global, já começou a destacar os ataques russos às brigadas ucranianas. Então, vamos seguir as brigadas ucranianas que foram diretamente atacadas, destruídas ou parcialmente destruídas por ataque russo nos últimos dias. Então, as primeiras brigadas atingidas foram a 22ª e a 75ª brigadas mecanizadas, a 82ª brigada de assalto aerotransportado para aquedista, além de outras 12 localizações dentro da área de Kusk e de posições ucranianas, que foram atingidas por artilharia russa, ataques de mísseis, drones e também uso de soldados de infantaria. Já do outro lado, que é a cidade de Sumi, na região também de Belgorod, a Rússia destacou que atingiu mais de 16 pontos de brigadas ucranianas, levando também parte das brigadas e de infantaria, além de brigadas de cavalaria mecanizada, a serem atacadas por drones, mísseis e artilharia da parte do exército russo, além de operações especiais. Esses dados foram liberados a partir do dia de hoje, lá na mídia norte-americana. Então, a Rússia divulgou os dados e foi replicado. E a Ucrânia também, além disso tudo, realizou vários ataques com drones na região de Belgorod, dentro da Rússia, atingindo também outras localidades, além de depósitos materiais e também de combustível. Então, a situação entre Rússia e Ucrânia vem sendo de ataque mútuo, mas a Rússia começa agora a atacar mais pesado o avanço ucraniano em Kusk e também atacar com materiais por toda a região da Ucrânia, dentro até mesmo de Kiev, como aconteceu nos últimos dias, utilizando mais de 200 mísseis e drones, deixando regiões da Ucrânia sem água, luz e também distribuição de internet. Polodymyr Zelensky foi a público no dia de segunda-feira e também no dia de ontem, terça, pedir ajuda para a OTAN, pedir mais materiais para segurar o avanço russo dentro de algumas regiões da Ucrânia e também pedir mais materiais como mísseis de longo alcance para conseguir atacar a infraestrutura russa cada vez mais perto de Moscou. A reação russa já era esperada, não só pela própria Ucrânia, obviamente por todos que entendem do assunto, a Rússia ia sim montar uma contra-ofensiva, contra-ofensiva ucraniana e começaria a punir as tropas ucranianas presentes dentro do vasto território russo. Então agora a situação é essa, a Rússia além de estar avançando dentro de territórios da Ucrânia, está também começando a atacar as brigadas ucranianas que estão presentes dentro do próprio território russo de Kansk, Sumi e também de Belgorod. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da informação, essa informação é fácil de ser encontrada em todos os meios de comunicação, somente procurar, se caso você também quiser ler e entender por conta própria. Muito obrigado, até a próxima, deixe seu like, seu comentário e também se inscreva, muito obrigado!